Doutor Nadine, que felicidade de terminar mais um ano com as contas equilibradas e com a casa crescendo sempre, uma área nova que está para ser inaugurada logo no começo de 2018, quer dizer, nem parece que a gente está em crise, né? É, mas isso vem com 15 anos de trabalho. A gente, graças a Deus, nós conseguimos, eu e os colegas do corpo clínico, os funcionários, a chegar onde nós chegamos. Com várias, que eu posso falar, com várias emendas parlamentares que os deputados nos ajudaram. Então, eu também tenho que agradecer aos deputados que nos ajudaram muito aqui, né? Ao doutor Paiva, ao doutor Edinho, ao senador Aluí, ao Vaz de Lima. Então, nos ajudaram muito. Estamos equilibrados. Está dando para pagar tudo em dia e fazer alguns investimentos, reformas, mas contadinho o dinheiro. Mas, muito melhor que, quanto a Santa Casa do Brasil, que não tem nenhum dinheiro para pagar o 13º. Bom, mas, com certeza, é um orgulho saber que nós somos a oitava do Brasil, né? Com certeza. A Confederação nos passou isso aí. Continuamos em oitavo lugar. Tá bom, tá horta, excelente. Nossa. São quantas? 2.500? Nós somos a oitava? Mais 2.500, é. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Essa missa que nós fazemos todo ano, você lembra que começou com você lá atrás, 2003, 2004 e até hoje. Para a gente agradecer a Deus, todos os dias, eu agradeço a Ele, para Ele continuar nos ajudando a nos iluminar, ter cabeça, para administrar uma entidade dessas com mais de mil funcionários. Hoje nós estamos com 1.093 funcionários. Bom, então, um excelente 2018 para todo o corpo clínico, funcionários, toda a administração da Santa Casa e, especialmente, para o senhor também, que Deus continue te abençoando para continuar lutando, né, doutor? Se Deus quiser. Eu agradeço e quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, Ano Novo, mas não se esquecendo, cuidar da saúde. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver saúde. Então, e nós estamos vendo hoje, muita coisa ruim em pacientes de pouca idade, meia-idade. Os velhos hoje estão morrendo de velhice, mal jovem, morrendo de doenças mais graves, né. Então, pessoal, cuidem da saúde. Pode ter certeza que vocês vão viver um bom tempo de qualidade de vida. Doutor Eleus Sparva, vice-prefeito hoje aqui de São José do Rio Preto, que veio prestigiar essa missa de final do ano na Santa Casa, porque, doutor, você está claro, né, como médico e como ser humano, sempre muito pertinho de tudo que tem a ver com saúde, né? Olha, primeiro, por aqui é muito grande falar com você, Malu, chegar na sua casa, é uma alegria muito grande. Estamos chegando no final do ano. Eu falo que quando a gente vai chegando no final do ano para o Natal, é um momento de reflexão, né. A gente vê o ano que passou, faz as projeções para o ano futuro. E essa missa aqui na Santa Casa, eu acho que ela tem um marco muito importante, né, a força da espiritualidade sobre as pessoas enfermas. E, doutor, aqui na área da saúde, em Rio Preto, Rio Preto é referência, temos muito a nos orgulhar. E a Santa Casa, como a oitava Santa Casa do Brasil, isso é super importante, né? A Santa Casa de Rio Preto é a terceira maior do estado de São Paulo. Sensacional. E o mais importante, né, não é só a quantidade, é a qualidade do serviço que ela presta. Hoje vivemos um momento muito difícil dos hospitais que atendem o SUS, Sistema Único de Saúde. Sabemos que são tabelas defasadas, que muitas vezes dão prejuízo à entidade. No entanto, nós temos uma Santa Casa ainda muito viável. Isso porque temos uma administração muito competente. Doutor, aproveita meu microfone para deixar aquela mensagem de Natal, é de Ano Novo para a cidade. Olha, eu queria aproveitar. Vou chamar a Lua para dizer a todos os municípios de Rio Preto. Um Natal com muita paz, com muita harmonia, com muito amor. Foi um ano de muita dificuldade. Mas, sem dúvida, soubemos superar. E, com certeza, teremos no ano que vem um ano repleto de realizações. A todos vocês, um ótimo Natal e um ótimo 2018. O ano de 2017 foi de muitos desafios para nós brasileiros e também para nós que o pretenses. E nós esperamos, e temos a certeza, que este Natal será de esperança. Uma esperança que se funda na fé de que Deus não nos abandona, mesmo quando nós passamos por noites escuras. Então, Deus nos sustentará com o nascimento do Seu Filho Jesus Cristo, que é portador da paz divina para nós. Esta paz que nós desejamos para você, desejamos para a sua família, desejamos para o seu ambiente de trabalho e que desejamos para a nossa querida cidade de São José do Rio Preto. Feliz Natal, Santo Natal, e que o ano bom seja excelente para você e para aqueles que você ama. E aí Feliz Natal, Santo 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 Natal, Obrigado.